Diferença para essa área versus essa área, atitudes e pessoas. O solo responde ao nosso manejo, cada vez que nós faz atitudes boas, ele nos responde com atitudes boas. Hoje, nematóide é o que mais está assolando, digamos assim, a produção brasileira. O nematóide nunca está sozinho, ele sempre tem amigos. E os amigos do nematóide é solo compactado e falta de matéria orgânica. Enquanto nós estivermos nesse solo compactado, só a química não dá conta. O ar é o nosso principal insumo. Então, aqui é as mesmas plantas de cobertura, lado a lado. A diferença é que aqui é um sistema plantio direto, milho-verão, rotação de cultura, adubação de sistema. Aqui, todas as ações e as atitudes foram pensadas no solo. Aqui, as ações foram imediatas, pensando em remuneração financeira. Mas hoje eu te pergunto, qual área que vai ser mais lucrativa? Nós temos que pensar na nossa propriedade a longo prazo. Nós não podemos pensar um, dois anos. Temos que pensar no mínimo em cinco anos. Então, aqui, falta oxigênio. Aqui, falta oxigênio. Você tem solo compactado. Se você fizer uma aplicação de calcário nessas duas áreas e chover, aqui o calcário vai para onde? Desce no solo. E aqui, o calcário vai para onde? Vai embora. Vai para o rio. Como que nós vamos querer que desça calcário no perfil do solo se não desse nem ar? Se não desse nem água? Viu? Compactação de solo, infelizmente, atinge todo o planeta Terra. E como que a gente faz para manter o solo descompactado? É palha, é rotação, é raízes de gramíneas para vocês. Aqui no sul vai muito bem. Aveia, vocês têm centeio, vocês têm algumas espécies de grama agora que se usa no inverno. No verão, vocês têm milheto, capim sudão. Essas plantas, o milho, o verão, na rotação de cultura, para nós é fantástico. É muita raiz. E desde que foi instituído o sistema plantio direto, nós precisamos, no mínimo, de 12 toneladas de palha por hectare ano. Se a gente não faz as 12 toneladas de palha, nós estamos tirando da nossa poupança. E cada vez que a gente faz mais das 12, o solo vai retribuindo. Obrigado. Obrigado.